Atenção todes para a oração da Fujodanshi. Yaoi nosso que estáis no Japão, santificado seja o vosso lêmon, assim como no céu como no inferno. Venha a nós um novo capítulo. Bele nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas vidas e as nossas kids, assim como nós perdoamos os otakus fundidos. Não deixeis os passadores de pano passarem e livrai de toda censura. Amém.